E o presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, participou hoje pela primeira vez como também presidente do Conselho Nacional de Justiça. Vamos agora ao vivo com o repórter Tiago Nolasco. Muito boa tarde, Tiago. Como foi a primeira sessão do presidente? Paulo, já foi uma sessão de muito trabalho. Boa tarde para você e para todos. Os conselheiros tomaram decisões importantes como a aposentadoria compulsória da ex-presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, desembargadora Willamara de Almeida, que cometeu irregularidades durante a gestão dela. No início da sessão, houve algumas homenagens por conta da primeira sessão do ministro Joaquim Barbosa como presidente do Conselho Nacional de Justiça. Vamos conferir. O início da sessão do Conselho Nacional de Justiça foi marcado por pequenas homenagens do corregidor-geral Francisco Falcão e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Alphir Cavalcante, ao ministro Joaquim Barbosa, novo presidente do Supremo e do CNJ. Essa foi a primeira sessão do CNJ sobre o comando do ministro. Saúde, excelente, todos os advogados brasileiros e a Ordem dos Advogados do Brasil. Como disse no meu discurso do Supremo Tribunal Federal, estará de mãos dadas no sentido de fazer a justiça cada vez mais forte. Entre as decisões tomadas hoje, o CNJ decidiu aposentar de forma compulsória a ex-presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, desembargadora Willamara Leila de Almeida. Os conselheiros entenderam que a magistrada cometeu irregularidades durante a gestão. Uma delas é relacionada a precatórios. Segundo o relator do processo, o conselheiro José Roberto Neves Amorim, ficou comprovado que a desembargadora e o marido dela, o advogado José Batista Moura Macedo, cobravam até 60% dos precatórios para liberar os recursos. Hoje, o CNJ também analisou uma ação da Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça. Os conselheiros acompanharam o relator, Torinho Neto, e decidiram que os tribunais regionais do trabalho só podem substituir 5% dos oficiais de justiça por servidores de outras funções de forma emergencial.